Eu queria muito ter um bordão, algum jeito que eu... Ah, enfim, não vou inventar bordão nenhum. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, LUNI, YEEEY! Gente, esse quarto parece muito um conto de fadas. Eu entrei num conto de fadas literário e eu tô amando. E a gente vai dar continuidade à grande trend das primeiras frases de livros. A gente selecionou oito livros. Oito livros. Pra ler e reagir às primeiras frases. E, gente, eu vou falar, o Thiago tem dois livros na filha dele que ele não leu. Então a gente vai ver a reação dele. Vamos começar por esse aqui, Que, pelo visto, esse é o da Leonie que marcou. É Leonie ou Leone? Tem um dos dois da Leonie. Leone. Leone. A Tônica é no E. Esse livro, ele tá tão usado, dá pra ver que ele foi muito amado. Porque ele tá todo rabiscado. Ai, que fofo amado e não destruído, eu sei. Não sei o que eu falo. Mas é porque quando a gente escreve, a gente tá tendo meio que uma relação ali com o livro. Os meus são todos rabiscados também. Exato. A primeira frase é... Faltando pouco pra eu completar meu 17º ano de vida, minha mãe resolveu que eu estava deprimida, provavelmente porque quase nunca saia de casa, passava horas na cama, lia o mesmo livro várias vezes, raramente comia e dedicava grande parte do meu abundante tempo livre pensando na morte. Que pesado! Ótimo pra começar. Começou leve. Começamos bem. Eu acho que não é começamos bem. Primeiro morrer no final. Esse livro aqui acabou com a minha vida. Que delícia! A central da morte pode me ligar à meia-noite, mas não vai ser a primeira vez que alguém diz que vão morrer. É temático de morte. O vídeo é temático... Fico nervosa. É um vídeo bem leve. É um vídeo leve. Amei. Acho que esse aqui vai ser um pouco mais soft, ó. É. Barry vai ser um pouquinho mais divertido, trazendo uma pianinha. Vamos ver, vamos ver. É pra ler em família, é pra ler na verdade em família. Senta com muita leitura. O Natal é uma vibe um pouquinho Natal. Vai ser em silenciosa. Esse é o grande hype do BookTok, eu ainda não li. Esse é um dos melhores vídeos que eu já li. Você precisa ler. Você vai ler. Eu vou te portar a ler. Alissa Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. Você tinha vontade de ler? Muito. Esse é o tipo de livro que eu leio. Porque teve morte, teve 35 anos. Eu acho que esse teve é um pouco penado. A Biblioteca da Meia-Noite, o livro que brilha no escuro. Ele é incrível esse livro. Ele queimou o meu livro. Gente, o que que aconteceu? Cheguei no meu carro e ele tava pegando fogo. Porque eu deixei uma vela acesa e a página fechou. Nossa, tem só o resquício da vela aqui. Amei. Se você ler esse livro, você vai entender. 19 anos... 19 anos. A dicção tá um pouquinho... 19 anos antes de decidir morrer, Nora Seat estava sentada no aconchego da pequena biblioteca de Hazel Dean School. O inglês aqui sendo colocado a prova. Maravilhoso. Na escola de Bedford. 19 anos antes de decidir morrer. Ok. Você não tem uma morte? Hashtag morte. Os dois morrem no final. O mesmo tema, né? O título já fala tudo. A Central da Morte está me ligando com um aviso importante que recebemos durante a vida. Vou morrer hoje. Esse livro é incrível. Que legal. Mas esse é o tipo de livro que reforça o meu outro medo. O meu primeiro medo é ser preso injustamente porque eu ouço muito podcast de true crime. Aí eu fico com muito medo de ser preso. Tipo de todos os medos que você pode ter de podcast true crime, você tem medo de ser preso. Vamos para um leve agora. Novembro nove. Eu ia falar seis. Quase. Que barulho será que faria se eu quebrasse esse copo na lateral da cabeça dele? Que é o que eu penso toda vez que eu vejo uma foto do nosso ex-presidente. Ainda é o presidente. Mas até o fim do ano só. Esse livro é maravilhoso. As pessoas não gostam, mas eu gosto. Acho que é particular. É particular. Leiam esse livro. O Thiago falou que eu preciso ler. Nossa, leiam esse livro. É perfeito. Pequenos incêndios por toda parte. Todo mundo em Shaker Heights só falava de um assunto naquele verão. Como Isabelle, a última filha da família Richardson, havia perdido a cabeça e ateado fogo a casa? E não é literário. É tipo um suspense? Ou é não? Não. É meio que fala sobre injustiças sociais e sobre... É uma crítica social enorme de 300 páginas. Mas começa com ela botando fogo na própria casa. Aí o livro inteiro é você entendendo os motivos que fez ela botar fogo na própria casa. Ela é psicótica ou não? Não. Ela teve motivos. Ela teve... Não fala. Deixem aqui quais livros vocês querem que a gente leia a primeira frase. E é isso. Eu amei essa colégia. Mas boas. Frases boas. Frases boas. Chocantes. É, eu quero impacto. E um beijo. Tchau, gente. Deu sentido.